Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa tiarinha com chatom. Espero muito que vocês gostem. Não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar essa tiarinha aqui, ó. Chatom. Ó. Acho que é chatom grampado, acho que é assim que fala. Esses furinhos aqui, ó. Tá vendo esses furinhos? Aqui é de 10 milímetros, esse chatom aqui é de 10. E eu vou usar um nalho 35. Já cortei aqui meu fio, cortei mais ou menos um metro e meio. Ó, aí eu vou vir aqui, ó. Deixei um pedacinho grande aqui, ó. E vou enrolar aqui, ó. Várias vezes, ó. Bem... Bem firme. Aí agora eu vou fazer nozinho. Fazer vários nozinhos aqui. Mais um nozinho, ó. E vocês vão fazer vários nozinhos desse daqui que eu fiz, ó. Deixa eu pôr um aqui que eu fiz vários, ó. Tá vendo? Tem vários nozinhos. Aí eu vou pegar aqui o fio. Vou pegar... Vou passar o chatom. Ó, tem um furinho aqui embaixo. Aí eu venho com meu fio, ó. Passo aqui, ó. Ó. Passei. Pego o outro aqui. Passei também, ó. E vocês vão passar vários desse daqui. Vários. Já passei alguns aqui no meu fio. Essa ponta aqui, ó. Vocês colocam assim por cima que já vai arrematando aqui por cima dela, ó. Já vai fazendo a traminha por cima desse fio aqui. Então, faço assim. Deixo pra trás. E venho só com um, ó. Venho com ele aqui, ó. Ó. Faço assim, ó. E aí eu vou fazer... Isso aqui, ó. Bem, bem, bem firme. Que aí ele vai ficar firme aqui na tiara, ó. É só fazer várias voltinhas que ele fica bem firme. Venho. Com o próximo. Coloca assim do ladinho, ó. Faço várias voltinhas pra deixar ele bem firme. Tem que segurar aqui bem mesmo, ó. Não pode saltar. Pega o próximo. Ó. Coloca do lado do outro, ó. Pega o meu fio. E faço isso, ó. Várias voltinhas. Vai ficando bem firme mesmo aqui, ó. Fica bem firme. Não solta. Pega o próximo. Pega o próximo aqui. Ó. E faço... Várias... Voltinhas... Também. Vou fazer a pontinha do meio do meu fio aqui. Pegar aqui o próximo. Vou fazer a mesma coisa. Só isso aqui, ó. Até o final. Só isso. Não tem nada aqui de diferente. É só isso aqui, ó. Tenho com o próximo e faço várias voltinhas aqui. Ó, como que fica. Eu vou tirar aqui, só porque eu vou mostrar pra vocês que pra não soltar, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Pra ele não desmanchar. Porque se eu soltar aqui, ele desmancha todo. Então, vem aqui, ó. É porque eu vou parar aqui e vou mostrar ali como que eu finalizei. Então, eu vou fazer isso pra não soltar, ó. Eu tô fazendo aqui um nózinho, ó. Ó. Fiz um nó. Tá vendo? Ele tá aqui firme, não desmancha. Se eu não tivesse feito esse nó, ele ia desmanchar. Se eu soltasse, ia desmanchar. Como eu fiz um nózinho, não desmancha. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Quando chegar no finalzinho... Ó. Chegou no finalzinho. Aqui é porque eu já dei um nózinho. Por isso que ele tá firme. Então, aqui, ó. Com a agulha fica mais fácil. Aí, eu passei a agulha. Aí, faz assim, ó. Passa a agulha aqui, ó. Por dentro. E faz esse nózinho aqui, ó. Tá vendo que já tem vários nózinhos? Porque eu já fiz vários nózinhos. Porque senão desmancha. Então, é só quando chegar no final, fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó. Vou passar até aqui por baixo da minha agulha, porque tá cheio de nózinho aqui, ó. Não aqui, é embaixo do cható, que tá cheio de nózinho. Ó. Tá vendo que ficou? O nózinho aqui por baixo. E a tiarinha está pronta. É só cortar o fio. Olha só que lindo. Aí, vou mostrar uma outra que eu fiz também. Que é vermelhinha. Ó. Então, eu fiz essas duas aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula.